Fala aí, JGLM, seu puto Chegou agora, mas já tá acabando com tudo Ai, segura a essa, tá? VT Bojê Quarentena Marcou pro GLM, é vácuo VT Bojê Quarentena Tá acabando a quarentena, ninguém quer mais ficar em casa Vai começar o voco-voco, vai começar a cachorrada Vai começar o voco-voco, vai começar a cachorrada Tá chegando o final da quarentena, ninguém quer ficar mais em casa Chama essas piranha, vai rolar a cachorrada O bagulho é doido, bem, eu esqueço é vergonha gelada Vucu-vucu, nem casa, é vucu-vucu, nem casa Chama essas piranha, vai rolar a cachorrada Vucu-vucu, nem casa, é vucu-vucu, nem casa Chama essas piranha, vai rolar a cachorrada Pode brotar, vem, vem, pode brotar, vem, 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 vem Todo mundo come ela, todo mundo se dá bem Todo mundo chama ela de xerequinha do trem Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha do trem Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha do trem Todo mundo come ela, todo mundo se dá bem Todo mundo come ela, todo mundo se dá bem Provia que é putaria, então vai abrir o cozin Provia que é putaria, então vai abrir o cozin No baile do sul, se o seu voce, eu vou te picho, 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 na xereca Marcou pro GLM é vapo Brotou, brotou em Guaruz é vapo Marcou pro GLM é vapo Brotou, brotou em Guaruz é vapo Marcou pro GLM é vapo